Música Meu nome é Thiago, tenho 25 anos, nasci no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Estudo numa universidade pública e gratuita. Entrei lá pelo sistema de cotas. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu, você e muitos outros estamos, até hoje, procurando a liberdade. E nessa busca, é com ele que eu vou dialogar. Música Não consigo parar de pensar que do outro lado desse oceano, está minha origem, a África. Como meus ancestrais, vieram de lá milhões de negros escravizados. Por que esse homem branco, nascido em berço aristocrático, resolveu dedicar a vida a essa causa? Qual era o seu objetivo nisso tudo? Tudo, absolutamente tudo o que existe no país, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha, a que faz trabalhar. Por esse sacrifício sem número, por esses sofrimentos, a raça negra fundou, para outros, uma pátria que ela pode, com muito mais direito, chamar de sua. Olha a promoção, olha a promoção, olha a promoção! No casarão da rua da Imperatriz, nasceu Nabucco. Agora mesmo o prédio passa por reformas. Depois de décadas esquecido, o atual dono quer revigorar, transformar no centro cultural. Música Não rica, mas uma família da classe dominante, uma família que convivia, então, já há gerações com a questão da escravidão. Mas ele nasce, ele nasce, se forma num período em que a luta anti-escravista é muito forte. Ele acompanha o pai, que foi um dos mentores da lei do ventre livre, nas discussões do conselho de Estado. E ele era um cosmopolita, um sujeito antenado com as coisas do seu tempo, que era um tempo anti-escravista. Música Nessas paragens, todo mundo sabe quem é Joaquim Nabucco. Música No engenho maçangana, ele teve outro perfil, viveu aqui no Nordeste, ele foi estudante, um dos grandes defensores dos escravos do Brasil. Música Uma pessoa gentil, por ter um bom coração, ele, princesa Isabel, tiveram a obrigação. A escravidão dos nossos tempos, a gente vê na rua, nos jornais. O Congresso criou uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, para tentar confiscar as terras dos escravagistas modernos. A realidade é um povo, antes escravo, do que o senhor do vasto território que ocupa, a cujos olhos o trabalho foi sistematicamente aviltado, ao qual se ensinou que a nobreza está em fazer trabalhar, afastado da escola, indiferente a todos os sentimentos, instintos, paixões e necessidades que formam, nos habitantes de um mesmo país, mais do que uma simples sociedade, uma nação. Música Nabucco foi um dos primeiros a conceber uma análise bastante aprofundada da formação histórica brasileira. O que é que nós somos, o que é que nós poderemos ser e o que é, sobretudo, o estrago que a escravidão, o regime escravocrata, ocasionou no Brasil. Por um lado, ele dizia que contaminava o senhor e contaminava o escravo. Era uma relação, como eu disse, estragada. Relação ainda política e social, ainda estragada, no Brasil de hoje. O movimento abolicionista no Brasil foi muito lento e muito tardio. Inclusive, um dos argumentos que as pessoas davam era esse, nós vamos ser o último país cristão ocidental a ter escravidão. O problema da abolição é um problema central para a formação da nação brasileira. Ele retomava José Bonifácio e falava isso. Olha, sem isso, nós não construiremos aqui uma nação, uma cidadania. O país não tem futuro sem estar aqui dentro da escravidão. Porque ela atinge todas as camadas da sociedade brasileira, de alto a baixo. Não só o senhor de escravo e os escravos, mas você tinha os libertos. Os libertos também tinham escravos, havia escravos que tinham escravos. Então, o quê? Ela corrompe a escravidão, penetra todas as camadas da sociedade brasileira. Afeta todos os valores da sociedade brasileira. Afeta a cabeça das pessoas. É um câncer que corrói as entranhas da nossa sociedade. A minha infância foi feliz. É curioso como Nabuco jamais tirou da cabeça os primeiros oito anos da vida dele. E falava desse tempo frequentemente, como se estivesse recente na memória. Eu, por vezes, acredito pisar a espessa camada de canas que cercava o engenho e escuto o rangido longínquo dos grandes carros de boi. Mas Sangana ficou sendo a sede do meu oráculo íntimo, para impelir-me, para deter-me e, sendo preciso, para resgatar-me. A voz, o frêmito sagrado, viria sempre de lá. O engenho era bastante grande, não era um dos maiores, mas um engenho grande, onde ele vivia como num feudo, onde ele era o príncipe herdeiro. E a rainha era a dona Ana Rosa, cercada de escravos, que serviam tanto os trabalhadores do engenho, como os empregados da casa, que tratavam o menino com extrema atenção. E a dona Rosa, a dona Rosa era inteiramente apaixonada pelo menino, que certamente era um menino muito inteligente, vivaz. E, com a morte dela, é, como ele diz, uma cortina negra desceu, separando esse período de paraíso da vida dele para a vida que ele haveria de enfrentar a partir dessa queda desse mundo paradisíaco do engenho Ma Sangana. A prática da capoeira era crime até 1937. Hoje é resgate. Aqui em Recife, virou projeto social feito por gente simples, que batalha sozinha, com os próprios recursos. Assim o conheceu o garçom Oberio José da Silva, que no sábado de manhã é o mestre Bero. A escravidão está aí na nossa cara. Está até pior. A gente faz capoeira para se libertar. A capoeira nunca se uniu com o político, a capoeira nunca se uniu com a polícia. A capoeira nunca se uniu a nada que podia ser repressão. Entendeu? É a liberdade, vai ser liberdade, eu luto na liberdade. Até hoje, seja qualquer escravidão, ela vai estar sempre contra. É através da cultura que a gente consegue se libertar de verdade. Até morrer eu tenho esperança. A escravidão procurou, por todos os meios, confundir-se com o país. Na imaginação de muita gente, o conseguiu. Atacar a bandeira negra é ultrajar a nacional. Denunciar o regime das sanzalas é infamar o Brasil todo. Por uma curiosa teoria, todos nós, brasileiros, somos responsáveis pela escravidão. Não há como lavarmos as mãos do sangue dos escravos. A grande luta contra a escravidão foi feita pelos escravos, no cotidiano, na resistência cotidiana. Então, as elites, elas entraram nessa luta porque não tinha mais nenhum outro caminho. Então, o medo de perder os poucos bens, as propriedades, fez com que elas tivessem uma posição sempre ambígua. Um discurso, muitas vezes republicano, democrático, mas uma prática profundamente autoritária, que é algo que perdura dentro da história do Brasil. As nossas elites são muito autoritárias, porque elas sempre... Não existiu no Brasil um exercício da democracia. Então, a campanha abolicionista não foi uma campanha elitista, até mesmo porque os senhores de engenho não estavam interessados nisso. Uma campanha realmente que mobilizou a sociedade e que tinha um projeto pós-abolição. Isso é que é importante. Então, as ideias do Nabucco são hoje atualíssimas, porque tem essa consistência. Então, estreitar esses laços com a cultura africana, isso tudo é muito importante. Para a nossa identidade e para a gente resolver essas desigualdades, que são desigualdades que têm uma base racial. No colégio Pedro II, do século XIX, havia poucos alunos negros, mas eles estavam ali. O Joaquim Nabucco fez o curso completo, um curso de oito anos, terminando em 1865, quando ele se torna, então, bacharel em ciências e letras. E ele percebia, naturalmente, que a questão da cidadania estava totalmente relacionada à questão da educação. Então, sejam negros ou brancos, o que fosse, a preocupação dele era que esses jovens também pudessem pulsar. A escravidão produz uma aparência ilusória de ordem, bem-estar e riqueza, a qual encobre os abismos de anarquia moral, de miséria e destituição que, do norte ao sul, margeiam todo o nosso futuro. O Nabucco tinha um projeto para o Brasil. O movimento abolicionista é muito curioso nesse aspecto, porque ele não quer apenas a libertação. Ele queria a inclusão dos escravos que fossem libertados, que seriam libertados. Ele queria que fossem construídas centenas de escolas técnicas para valorizar o trabalho e o operário. E queria a universalização da educação. Eu entrei na universidade pelo sistema de cotas. O assunto é polêmico. Uma das muitas formas possíveis de compensar um passado de servidão. Quem pode dizer que a raça negra não tem direito de protestar perante o mundo e perante a história contra o procedimento do Brasil? A esse direito de acusação, entretanto, ela própria renunciou. Ela não apela para o mundo, mas tão somente para a generosidade do país que a escravidão lhe deu por pátria. Não é já tempo que os brasileiros prestem ouvidos a esse apelo? Eu entendo o Código da seguinte forma. É importante ter médicos negros ou engenheiros negros para servir como modelo para ensinar a criançada que o seu futuro não se resume em ser um bom jogador de futebol. Aí eu vejo o mérito. Eu não sou contra as cotas. Mas não sei se isso seria a compensação que a população precisa. Eu vejo como é importante a cota para, de repente, as pessoas conviverem e verem. E o discurso todo que tem é um discurso muito enviesado. É um discurso que a qualidade do ensino vai cair. Besteira. Você pega a experiência da UERD, que já tem uma experiência. Hoje o desempenho dos alunos cotistas é superior aos alunos não cotistas. Nessa rua, em algum lugar no ano de 1897, aconteceu a primeira reunião da Academia Brasileira de Letras. O prédio do Pedagógio, que já não existe mais, ficava por aqui, ao lado do Passeio Público do Rio de Janeiro. Foi Nabuco quem proferiu o discurso de inauguração, ao lado do amigo Machado de Assis. A formação da Academia de Letras é a afirmação de que literária, como politicamente, somos uma nação que tem o seu destino, seu caráter distinto e só pode ser dirigida por si mesma, desenvolvendo sua originalidade com os seus recursos próprios, só querendo, só aspirando à glória que possa vir de seu gênio. A concepção que ele tinha da Academia era um pouco distinta do Machado. Machado achava que a Academia devia ser uma sociedade de homens de letras, quer dizer, escritores, romancistas, saístas, poetas, etc., contistas, etc. Muito estrita, talvez porque Machado tinha pavor de política. Nabuco já entrou com uma ideia um pouco diferente, mais próxima da Academia Francesa. Olha, escritores sim, mas vamos trazer para cá pessoas que se destaquem em outras áreas da cultura também e da vida nacional, não apenas escritores. Então, deu à casa uma amplitude que ela não teria se tivesse seguido estritamente a postura de Machado. Houve um momento em que o modernista Mário de Andrade inventou uma tal moléstia de Nabuco. Seria uma admiração profunda por tudo que vinha da Europa, em detrimento do que era brasileiro. Ele fala disso. Ele diz, de um lado do Atlântico, o sentimento, e do outro lado a razão, a cabeça. Ele diz, e isso é um problema. Isso é um problema porque a sensibilidade é brasileira, no sentido das emoções, da formação mais profunda. Mas ele diz, mas eu sou um cidadão do mundo. Quer dizer, eu sou um mundo. Isso, durante muito tempo na vida intelectual brasileira, foi visto com um certo deboche. Mas, se nós olharmos, isso é um problema sério da nossa formação intelectual de país periférico. Ou seja, nós somos todos americanizados e europeizados, nós somos todos antenados para fora. Ele era considerado que seria... Eu tinha essa grande admiração para a Inglaterra. Ele é considerado uma espécie... Eu vou usar a palavra da época, um dandy. E apelido, para as pessoas que ficavam meio assim, chamavam ele Kinkes o Belo. É uma figura extremamente contraditória nesse aspecto de que não teria razões para se interessar pelo social, para se interessar pelos problemas do país, para se interessar pela formação da cidadania. Alguns hoje xingam Nabucca, ah, é abolicionista para inglês, é. Bobagem, bobagem. Sim, mas se diz isso dele. É bobagem, porque ele usou isso como uma tática política. E que funcionou muito bem. E dizia que ele evitava falar com os escravos. Sim, ele dizia, não vou para as senzalas falar. Mas ia para as ruas para fazer campanha quando ele se candidatava a deputado. Ele fez isso no Recife, mais de uma vez. Ele se elegeu, ele se candidatou pelo Rio e perdeu pela corte. Aí ele foi para Pernambuco, perdeu uma, duas, ele só ganhou, ganhou umas duas ou três. E aí o que que era? Ele ia de casa em casa, falando com as pessoas, olha, escuta, eu sou, que Nabucca, meu ponto é abolição da escravidão, eu quero o seu voto. É preciso roubar ao mundo uma parte da vida. E é melhor que seja a final, para dá-las aos pensamentos e às aspirações que não queremos que morram conosco. Eu sei, todos temos nossas contradições e dualidades. Você era um homem de seu tempo. No século XIX, considerado um exemplo para os cidadãos do país. Ele foi monarquista e, em 1900, ele foi convidado para o Rio Branco ao serviço de Itamaraty. E ele aceitou. E alguns críticos monarquistas, mas como você pode fazer isso? Está aceitando um cargo na república, que você, de certa forma, combateu. E disse, a questão não é, agora não é a monarquia, eu já mostrei minha lealdade, não é a república, é o Brasil. Eu estou acima dessas outras coisas. É resolver um problema do Brasil no exterior. Ele acaba, primeiro, achando que, do ponto de vista pragmático, a aproximação com os Estados Unidos era uma linha política interessante da diplomacia e, nisso, ele segue o Rio Branco. Ele é o sujeito que insta o Rio Branco a aceitar a posição de ministro das Relações Exteriores. O Rio Branco aceita e, aí, dá para ele um posto-chave, que é o posto de ser o primeiro embaixador brasileiro, criar a primeira embaixada brasileira nos Estados Unidos, em Washington, coisa que ele vai, que ele assume e vai fazer. Desde tempos ancestrais, o homem usa o fogo para varrer imensidões de terra para plantar ou criar gado. O resultado disso é destruição do solo e da natureza. A escravidão explorou a terra sem atenção à localidade, sem reconhecer deveres para com o povo de fora de suas porteiras, queimou, plantou e abandonou. A população não possui definitivamente o solo. O grande proprietário conquistou a natureza com os seus escravos, explorou-o, enriqueceu por ele, estenuando-o e, por fim, esse solo voltou à natureza, estragado e exausto. Ele toca em pontos realmente importantes, em discursos vibrantes na Câmara dos Deputados. Discurso acalorado com a participação, com as partes duras e a manifestação das galerias. A defesa do território nacional, a defesa do parque da área do Xingu, o direito dos indígenas. A grande defesa do direito dos indígenas. Ele tinha a preocupação com o grande território brasileiro desabitado, e, sobretudo, a Amazônia. Ele temia que partes do território brasileiro pudessem ser reclamados por essas potências, sobretudo no momento em que se produzia aqui uma grande riqueza, que era a borracha. Os seringais na Amazônia, apesar da sua imensa extensão, têm sido grandemente destruídos. E essa riqueza natural do grande vale está ameaçada de desaparecer, porque o caráter da indústria extrativa é tão ganancioso e, por isso, esterilizador, no regime da escravidão como o da cultura do solo. A escravidão não prejudicava somente os negros. Era um legado cruel para toda a população brasileira. O trabalhador livre, o camponês, vivia marginalizado. Não conseguia emprego nas grandes fazendas onde imperava a escravidão. A verdade é que as vastas regiões exploradas pela escravidão colonial têm um aspecto único de tristeza e abandono. Não há nelas o consórcio do homem com a terra, as feições da habitação permanente, os sinais de crescimento natural. O passado está aí, visível. Não há, porém, prenúncio do futuro. O presente é o definhamento gradual que precede a morte. Entre os milhões de trabalhadores domésticos do Brasil, cerca de 80% não têm carteira assinada. Muitos recebem até meio salário mínimo por mês. E outros tantos vivem quase como escravos, trabalhando em troca de casa e comida. Esta grande dificuldade, de certos segmentos da classe média, de aceitar a cidadania das massas, nessa questão da empregada doméstica, por que tantos anos e tantos anos e não se consegue resolver essa questão de contemplá-las com todos os direitos? É um trabalho. É preciso ver isso. Mas o que é que se quer? Amas, assim, meio, quem sabe, da casa grande, né? Se possível, não pagar nada para que elas trabalhem e sirvam. É isso que se pensa. E é interessante que essa mentalidade está introjetada, não somente na elite, na alta classe média, está introjetada até nas classes, digamos, da base quase da pirâmide. Aqui em Petrópolis descansa um grande amigo. Nabucco sempre acreditou que a monarquia era o melhor sistema de governo para o Brasil. Um de seus argumentos mais fortes era de que essa competição pelo poder não convergia para o crescimento do país, mas sim para interesses próprios. O que me impediu de ser republicano foi minha impressão aristocrática da vida. O Nabucco chega a flertar com a república, mas segundo ele, ele logo ali por volta de 1870 e pouquinhos, ele já se desencantou com a ideia republicana, ele admirava muito a vida política inglesa como uma boa forma de conduzir politicamente e pacificamente reformas que fossem importantes. A monarquia constitucional ficava sendo, para mim, a mais elevada das formas de governo. Esse ideal republicano, de um estado em que todos pudessem competir desde o colégio para a primeira dignidade, passava a ser, a meus olhos, uma utopia sem atrativo, o paraíso dos ambiciosos, espécie de hospício em que só se conhece a loucura das grandezas. Vamos colocar assim, talvez não era tanto pro-monarquista, mas muito medo de um poder executivo exacerbado, como existia em outros países da América Latina. Ele viu a monarquia como uma forma de continuidade e uma influência civilizadora no Brasil, que diferenciava o Brasil de várias crises na Argentina e outros países da América Latina. Ele temia o que ele chamava o processo de sul-americanização do país com a queda da monarquia. O que seria isto? Seria o esfarcelamento do território nacional, a criação de repúblicas ou de republiquetas, a partir de pronunciamentos militares ou de caudilhos, que instalassem uma república no sul, outra no Amazonas, outra no Nordeste, e acabasse esse grande projeto de grande nação. A minha avó nasceu em Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro, como Nabucco. Outra dessas coincidências da vida. Mulher, negro e pobre, ela lutou muito para criar os filhos com dignidade. e conseguiu. Rosinha! O que você não faz? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Como estão as coisas por aqui? Tudo bem. A diferença de quando a senhora chegou aqui, né? É, muito diferente. Está muito diferente. Foi quando a senhora veio aqui para a Rocinha? 55. Como que era aqui? Aqui era a senhora mato, os barracos tudo de telha de papelão, não tinha ônibus, só tinha umas três lotações, só. Não tinha luz, não tinha água. A gente ia lavar roupa lá na cachopa. E vinha com o balde d'água na cabeça? A gente carregava água na rua 3, na rua 5. Não foi mole não aqui na Rocinha para a gente criar os filhos aqui na Rocinha, não. Minha vida lá em Pernambu também foi muito dura mesmo também. É muito ruim essa pobreza no Brasil, ganhando pouco, o salário que ganha não dá nem para comer. Eu imagino assim, um pobre que ganha o salário com o filho estudando, paga aluguel de casa, paga a luz, tem o gás. E o que é que sobra para comer? Não sobra nada para comer. Não sobra nada. Se o governo quisesse, ele resolvia essa situação. Mas o governo não quer. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Manter a escravidão era manter prejuízos. Mas existia um medo político, porque os escravos compunham a maior parte da população. Então, o importante era libertar os escravos sem garantir aos escravos direitos políticos. Essa é aquela grande questão, sem garantir a democracia. Por isso que a república no Brasil foi isso que nós conhecemos bem. Então, existia a questão econômica acompanhada da questão política. Porque o ideal seria a liberdade, a abolição e a democracia. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. O governo republicano simplesmente não fez nada, absolutamente nada, em relação aos ex-escravos. Eu costumo comparar isso com a abolição nos Estados Unidos. Porque a abolição nos Estados Unidos custou uma guerra civil, com 300 mil mortos. Houve um esforço grande de criar, por exemplo, escolas. Criou-se até uma universidade para os negros. Criou-se a moda americana, isto é, separando. Mas criou-se uma universidade. E as igrejas protestantes, sobretudo, os batistas, sobretudo, criaram muitas escolas para os ex-escravos, para os libertos. Ele fazia questão de comparar e dizer que o problema do Brasil era um problema completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que os negros não eram a maioria da população, eram só uma minoria, ou das colônias europeias na América, no Caribe, em que esse problema da escravidão era um problema das colônias. Ele dizendo, aqui não, aqui é um problema de todo mundo, a escravidão está em toda parte. A escravidão é um problema nacional. Nas capitais de ruas elegantes e subúrbios aristocráticos, estende-se, às portas da cidade, o bairro da pobreza com sua linha de cabanas que parecem, no século XIX, residências de animais. Ao lado da velha casa nobre, vê-se o miserável e esquálido antro do africano, como a sombra grotesca dessa riqueza efêmera e do abismo que a atrai. A escravidão estava sentada sobre a própria escravidão, evidentemente, sobre um Estado clientelista e sobre o latifônio. Ele dizia, todas essas três coisas têm que ser destruídas. Não sei se a sua proposta poderia ter sido chamada de reforma agrária já naquela época. Há quem diga que sim. A verdade é que, em mais de um discurso, você defendeu energicamente a democratização do solo. Pois bem, senhores, não há outra solução possível para o mal crônico e profundo do povo, senão uma lei agrária que estabeleça a pequena propriedade e que vos abra um futuro, a vós e vossos filhos, pela posse e pelo cultivo da terra. É preciso que os brasileiros possam ser proprietários de terra e que o Estado os ajude a sê-lo. Ele trabalhou muito perto com André Rebouças, que era um abolicionista também, aqui do Rio. O Rebouças chamava isso de fazer uma... ele não usava a expressão de reforma agrária, ele falava, introduzia a democracia rural. O que significava isso? O que significava é que estes libertos, tanto anteriores como aqueles que teriam sido libertados pela abolição, é um programa de, inclusive, distribuição de terras para essas pessoas, dar terras a ele. Hoje estamos brigando até hoje para terras de quilombos. Então, era essa uma das propostas que ele e Rebouças tinham, que foi totalmente frustrada, porque aí veio imediatamente, pouco mais de um ano depois, veio a proclamação da República. A distribuição de terras era uma bandeira importante para ele, para o Rebouças. Não era exatamente acabar com o latifúndio para ele, não era dividir o latifúndio, não era fazer o que nós entendemos por uma reforma agrária. Era uma coisa em dois movimentos. Um seria taxar o latifúndio, cobrar impostos progressivos sobre as terras dos latifúndios, e o outro seria distribuir as terras devolutas para a população pobre, que havia, obviamente, muito mais terra devoluta naquela época. A minha procura terminou. Acho que muito mais que um herói, muito mais que um mito, muito mais que um homem solto na história, o que eu encontrei foi um homem que, acima de todas as suas contradições e virtudes, amava o seu país, que defendeu até o fim os ideais em que acreditava, e acreditou na liberdade, na dele, na minha, na sua. Na liberdade de todos nós. Na liberdade de todos nós. Na liberdade de todos nós.